A gente está aqui com o presidente Amigos da Catarca, que é um time daqui, também ele foi o técnico campeão, eu acompanhei você desde o começo, estava ganhando entrar em campo, brigando com todo mundo, dando sangue mesmo. Qual que é a importância desse evento para cá? Ó, vou falar para você, igual eu estava te falando, esse evento veio a brilhantar a nossa comunidade. É que falta isso aqui na nossa comunidade, aqui na cidade de Tiradentes, e graças a Deus que eu estou tendo essa oportunidade de poder proporcionar isso aqui, o esporte aqui para a comunidade. As crianças todas torceram, é muito legal, e ter contato com os atletas também? Muito bom, para nós é muito bom, imagine como ficou feliz a comunidade, muito bom. Não, é muito legal, e fomentar o esporte mesmo, que é muito importante, transforma a vida das pessoas, né? Bastante, bastante. E dá pra ver que você gosta, que você dá o sangue mesmo para aqui. A vida é assim, eu gosto, eu sempre batalhador, eu sempre quero sempre vencer, sempre vencer. E qual que foi a emoção do seu time campeão? Nossa, imagine, você participar de um evento grandioso e ainda levar o caneco, ó, é só mil, só maravilha. Muito, 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 muito. Muito obrigada. Obrigado, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.